Muito bem, estamos aqui com o Fidume Jeca, a dupla sensação do momento. Boa noite, gostaria que vocês falassem um pouquinho aí dessa meteora carreira que vem disparando em todo o Brasil. Boa noite, primamente, é um grande prazer estar aqui com vocês na TV Agito aqui. Fidume Jeca pela primeira vez em Iracemápolis, estamos aqui, vamos fazer um super show pra galera. Estamos aí rodando o Brasil inteiro e hoje o Iracemápolis vai parar, hein? Bombando o Brasil inteiro, aí você me diz, Iracemápolis merecia uma festa maravilhosa como essa. Uma festa maravilhosa aqui em Iracemápolis e a gente está muito feliz de estar na grade da festa. Então, pra gente bagunçar as avenidas de Iracemápolis vai ser bom demais. Você falou bagunçar as avenidas, gostaria que vocês dessem uma palinha pra gente aí, bagunçando as avenidas, 99%, aí vocês que mandam. É hoje que eu bagunçar as avenidas, é hoje que eu te arranco da minha vida, é hoje que eu estouro os falantes, ouvindo o Fidume Jeca e colecionando amantes. Fidume Jeca e colecionando amantes de Iracemápolis vai ser bom demais. Fidume Jeca e colecionando amantes. Fidume Jeca e colecionando amantes.